No vídeo de hoje, nós vamos usar a nossa poderosa Curio 2 para fazer gravação em acrílico. Você sabia que a Curio 2 consegue gravar acrílico? Pois é, muita gente não sabe disso, mas nesse vídeo você vai aprender passo a passo como criar uma luminária 3D Gamer que vai dar um charme super especial aí para o seu ambiente. E para fazer isso, nós vamos usar aqui essa bandeja de debris ou bandeja de resíduos, que é um item adquirido à parte e ela é diferente, diferente da eletrostática e da base comum, porque ela tem essas canaletas que servem para justamente juntar os resíduos que vai sair do desgaste da gravação do acrílico. E também vamos usar a poderosa ferramenta Power Engrave. É ela que vai ser responsável por criar esse efeito para nós. Lembrando que essa ferramenta é de uso exclusivo da Curio 2, não serve nas outras máquinas da linha Silhouette, tá bom? Bom, tudo certo aqui. Antes de a gente ir para o computador, vamos instalar a ferramenta aqui no carrinho 2. E agora a gente pode ir para o software fazer as configurações. Bom, estamos aqui na tela do Silhouette Studio e aqui a gente consegue ver a representação da nossa máquina e da base. Para a gente começar a configuração aqui, eu já vou informando para vocês que a gente vai trabalhar em duas etapas. O que vocês estão vendo aqui em azul, esse é o arquivo da nossa gravação, né? O que a gente vai gravar. Então a gente vai deixar ele um pouquinho aqui de lado e nós vamos trabalhar primeiro com esse shape, né? Esse formato que vocês estão vendo é o formato da nossa luminária, que será cortada no acrílico. Então, pessoal, lembrando para vocês, a Curio, ela não corta o acrílico. Ela vai fazer a gravação daquele arquivo que vocês viram ali em azul. Para gravar, aliás, para cortar o acrílico, eu pedi para o Alê cortar, eu mandei esse arquivo que vocês estão vendo aí, mandei para ele e ele cortou para mim o acrílico na Flux, a máquina laser distribuída pela Scrap Brasil. Mas para a gente conseguir um alinhamento perfeito da gravação desse arquivo, a gente precisa de um gabarito ou de um template, que é exatamente esse formato. Então, eu coloquei uma folha de papel, papel comum, 180 gramas que a gente usa todo dia, né? Na base comum e coloquei lá na nossa máquina. E agora a gente vai primeiro cortar o papel para que ele sirva de gabarito para a gente. Então vamos conferir a primeira configuração. Máquina é a Curio 2, estou usando a bandeja de resíduos que eu já comentei com vocês e estou usando na bandeja de resíduos a base adesiva comum da Camel e ela está presa por pedacinhos de fita, tá bom? De fita crepe ou de washtay. Tem que estar bem presinha, tá? E o material que eu vou usar para cortar esse gabarito é um papel no tamanho A4, 180 gramas. Tudo conferido. Agora a gente vai para as configurações de corte no carrinho 1. Vou usar a configuração que a gente está super acostumado a usar, que é o papel decorado médio, 65 libras, que equivale ao nosso papel 180 gramas. Estou usando a lâmina automática, que já está lá na máquina. E aqui, ó, só para vocês conferirem as configurações de profundidade de lâmina 3, normal, a força eu tirei um pouquinho do padrão, eu aumentei um pouco, né? Uma passada só e uma velocidade média, está tudo certo. Tudo conferido, então a gente pode clicar em enviar. Agora a gente vai conferir o checklist, sempre vamos conferir o checklist e vamos ativar essa informação aqui, que é a detecção automática da espessura de material lá da Curio 2, tá bom? É sempre importante clicar nesse botão antes de enviar. Então, vamos lá. Corte terminado, agora eu vou tirar o papel e vou deixar o recorte no lugar onde ele está. Aqui está o nosso template. Muito bem, agora eu venho com a peça de acrílico, lembrando de tirar a película, tá? Aquela película de proteção. E eu vou colocar exatamente em cima do nosso template, do nosso gabarito, tá? Dessa forma, a gente tem o alinhamento certinho e perfeito na hora que a gente mandar gravar. E para ele ficar no lugar... A gente vai prender com um pouquinho de fita. Prende bem com a fita. Porque a ferramenta, ela vai passar aqui, vai fazer pressão. Então, ele não pode sair do lugar, tá? Eu prendo embaixo, prendo nas laterais. E vou reforçar aqui na parte de cima também. A gente não pode invadir muito, né? Porque a gente tem a área da gravação, não pode pegar na fita, certo? Feito isso, agora nós vamos voltar lá no computador para acertar as configurações da gravação. Ok, de volta ao computador, vamos começar a fazer as configurações de gravação desse nosso arquivo aqui. Então, eu vou posicionar no local que eu quiser, bem centralizado, o máximo possível que a gente conseguir. E aí, eu vou colocar aqui. E agora, eu vou acessar a ferramenta de gravação. Então, eu vou aqui primeiro no painelzinho, na lateral direita. E vou escolher esse ícone aqui, que é chamado de gravador. E para isso, eu escolho um estilo de preenchimento. E agora, no espaçamento que tem aqui embaixo, você vai escolher o quanto você quer de preenchimento. A gente quer bastante preenchimento, certo? Então, eu coloco dessa forma, porque você está vendo ele completamente preenchido. Aqui ele está como 0,020. Muito bem, agora clicando em enviar, a gente vai... Clica aqui no arquivo. No carrinho 1, a gente deixa sem corte. A gente não vai usar agora. E a gente vai para o carrinho 2. É aqui que a gente vai criar a configuração. Ele já está mostrando para mim a ação. O nome da ação é um pouco estranho. Não é comum para a gente ouvir esse termo. Mas o nome da ação é túpia. Então, acostume-se com esse termo. Tá bom? Agora, a gente clica em mais. Mais novamente, para colocar o nome da nossa configuração. Eu vou escrever aqui gravação. Gravação Curio 2. Dei um Enter para salvar. Vou localizar aqui o desenho da máquina que eu estou usando, que é a Curio 2. Vou clicar em Carro 2. Mais novamente. Vamos lá, achar a ação. Adicionar a ação de túpia. Vamos, então, conferir o que a gente vai deixar aqui de força. Vou deixar 16, velocidade 5, uma passada e uma aceleração. E agora, a gente vai salvar essa configuração. Posso fechar. E agora, eu procuro a configuração que eu acabei de criar. E está aí, do jeito que a gente configurou. Dessa forma, a gente vai clicar em Enviar. E... E agora, a gente vai sempre conferir o Checklist. Estando tudo certo, a gente pode clicar novamente em Enviar e esperar a máquina fazer o seu trabalho. E... E... Muito bem, a máquina já começou a trabalhar. Vai demorar um pouquinho, porque ela vai fazer a gravação e o preenchimento total do nosso arquivo. Esse barulhinho é normal. Ela faz um barulhinho mesmo, tá? De desgaste. Então, a gente vai ter que ter um pouquinho de paciência, esperar ela trabalhar. E já já eu volto para mostrar para vocês o resultado final. E aí... E aí... E aí... E aí... Agora que a máquina terminou, é importante a gente limpar bem com o pincel de cerdas macias. E depois que a gente tirar daqui, lembre-se também de tirar a película que está atrás. E aí depois a gente já pode colocar na base da luminária. Muito bem, agora é só a gente encaixar a peça aqui na base. Lembrando que essa base, você pode encontrá-la até na cor branca. Você pode encontrar no Shopee, no Mercado Livre, é super fácil de achar. E olha que efeito legal que dá, ela até vai mudando de cor. Ela também vem com essa basezinha, ela vem com controle também, controle remoto para você mudar a cor. E aí, gostou? Você tinha noção de que a Curio 2 podia fazer um trabalho como esse? Bom, eu imagino que agora a sua cabeça está fervilhando de ideias. Você só precisava encontrar a ferramenta certa para fazer um trabalho como esse, que você pode oferecer como lembrança aí de eventos, de uma festa especial. Imagina o logo da sua empresa, do seu negócio, feito como essa peça aqui. Bom, se você gostou desse vídeo, curta, compartilha com seus amigos. Se você ainda não é inscrito no canal, aproveita e se inscreva agora mesmo e clica no sininho para não perder nenhuma notificação de vídeos novos. E se você gostou da poderosa Curio 2, procure o pessoal da Scrap Brasil ou as lojas revendedoras. A gente se vê no próximo vídeo, um beijo e até mais.